...familhas que nos acompanham o ano inteiro através da TV Tambaú e aí a gente deu um jeito para que eles estejam aqui também no nosso Natal, né Rafa? É verdade, foi uma ideia bem bacana porque a gente consegue ver vários telespectadores que acompanham o nosso programa e a gente fica mais pertinho deles também, né? Bom demais! A árvore é da Chinesinha Presentes, tem na Duque de Caxias e na Rui Carneiro arroba Chinesinha Presentes, segue lá no Instagram, tá bom? Sim, eu acho que a gente não falou da roupa hoje, né? Sim, essa tá linda, de mioche